Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Antônio Júnior e nós estamos no terceiro vídeo da campanha de sete dias de oração pela nossa família. Nos vídeos anteriores eu falei da família de uma forma mais abrangente, mas no vídeo de hoje eu vou falar a respeito do seu lar. É dentro da nossa casa que a gente vive os momentos mais felizes, mas também é dentro da nossa casa que a gente vive os momentos mais angustiantes, os maiores conflitos e um dos principais causadores desses conflitos é a questão financeira. Por isso eu quero ler com você uma passagem de Lucas capítulo quatorze no qual Jesus traz um ensinamento muito valioso que podemos trazer pro lado das finanças. Olha o que está escrito. Qual de vocês se quiser construir uma torre primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la todos os que a virem rirão dele, dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Nesta parábola, Jesus estava dizendo que tudo que nós começarmos, nós devemos prestar atenção, analisarmos, se nós conseguiremos concluí-la. Ele estava falando a respeito da nossa decisão de andar com ele. Nós não podemos assumir o nosso compromisso com Jesus e assim que vieram as lutas, as dificuldades, a gente abrir mão de tudo. Da mesma forma, na questão financeira, nós devemos tomar cuidado com os nossos compromissos. Você com a sua família, você sabe que o dinheiro é muito importante, porque mesmo que o dinheiro não traga felicidade, a falta do dinheiro vai trazer muita infelicidade, pode trazer muitas discussões. Eu não sei se você sabe, mas já está confirmado que grande parte dos divórcios é causado por causa de dinheiro mal administrado. Então, se você não tem sabedoria pra lidar com dinheiro, peça ajuda de pessoas que estão à sua volta. Se você tem o costume de assumir compromissos, sem falar com a tua esposa, sem falar com teus filhos, tome muito cuidado, porque pode ser que você entre em dívidas e a Bíblia diz que a pessoa que entra em dívidas, ela se torna escrava daquela pessoa que emprestou o dinheiro. Então, tome muito cuidado, peça sabedoria a Deus pra lidar com o dinheiro, porque é uma área, sim, muito importante. O dinheiro é uma ferramenta que Deus nos dá pra nós vivermos nesse mundo, pra nós conquistarmos as coisas, pra nós sustentarmos a nossa família e pra nós também abençoarmos outras pessoas. Então, eu quero orar junto com você nesse momento. Feche os seus olhos e ora junto comigo. Senhor, meu Deus e meu pai, nós nos colocamos agora na tua presença para aclamar pela nossa vida financeira, meu pai. Ó Deus, quantas pessoas aí estão endividadas, fizeram escolhas erradas e agora estão colhendo as consequências. Ó meu Deus, quantas pessoas desempregadas, abre portas, meu Deus, tem misericórdia, meu pai, da nossa vida, que o Senhor nos dê sabedoria pra lidar na vida financeira e nos ajude, ó Deus, a administrar tudo que entra em nossas mãos, que a gente não venha ser avarento, mas que a gente venha ser generoso, contribuindo com a tua obra, ajudando os nossos irmãos e que a gente consiga honrar com os nossos compromissos. Ô meu pai, nós não queremos ser escravos das dívidas, por isso, nos ajude a encontrar meios pra gente conquistar a nossa liberdade financeira. Clamamos também, meu pai, para que o Senhor ensine cada chefe de família que está nessa campanha a buscar a sua orientação antes de fazer qualquer negócio, antes de fechar qualquer proposta e pedimos perdão também, meu pai, pelos excessos que nós cometemos, por não termos sido sábios com o dinheiro até agora, mas nesse momento, ó pai, nós estamos assumindo o compromisso de que nós vamos agir com responsabilidade e que o Senhor proteja a nossa família de todo o mal. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Eu desejo que a sua família seja abençoada e tenha harmonia em todas as áreas da vida. Não pense que a área financeira é menos importante do que qualquer outra área, porque não é. Na Bíblia, nós encontramos muitos ensinamentos a respeito de dinheiro, porque Deus sabe o quanto é isso é importante na nossa vida. Amém? Eu te espero amanhã às oito horas da noite, porque nós vamos falar de outro assunto muito importante e nós vamos continuar orando pela sua família. Deus abençoe. abençoe. Amém. Cabe.